Bom dia pessoal, tudo bom? Olá, aqui meu nome é Maxwell, sou artista plástico, presidente do Museu do Homem do Campo e da Associação As Forças do Bem. Estou aqui hoje para falar a vocês sobre misticismo, sobre iniciação e mostrar a vocês que há vários tipos de iniciação em todos os credos religiosos ou apenas nas ordens secretas. Todos nós temos iniciação, aí vamos começar a tirar paradigmas. Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês aqui, certo? Aqui é meu ambiente de trabalho. Trabalho, mentalização. Aqui é minha caverna cristã. Aqui eu faço meus planos de vida, de trabalho para os próximos dez anos. Minhas mentalizações, meus desenhos, meus quadros. aqui é minha mesa de trabalho. Aqui é onde começa todo o meu processo criativo. Bom, estudando esse livro, esse livro, aliás, eu sou apaixonado por todos os livros que eu estou lendo na atualidade. Falando sobre iniciação, o que é ser um iniciado? Um iniciado é aquela pessoa que conhece um determinado credo religioso ou então apenas uma horta secreta. E começa a estudar a teoria daquele credo religioso. Ou então começa a estudar a ideologia, os conceitos, tudo. Então, como eu quero tirar de mim tudo que for fanatismo, ou então tudo que atrapalha meu crescimento como ser humano, certo? Como um ser pensante. Então, eu resolvi deletar da minha mente o fanatismo, seja ele político, seja ele religioso, mas também eu não estarei à venda. O que é a venda? Eu não receberei propostas nenhuma para abdicar do que eu acredito ser verdade. Mesmo que quando eu desencarno, quando eu deixo esse corpo biológico aqui, eu perceba que foi mentira. Mas eu preciso, eu acredito muito na minha intuição. E no meu estado evolutivo, que eu acredito que é verdade, é a minha verdade. Então, vamos lá voltar para a iniciação. A iniciação pode ser por meio do estudo da Bíblia, pode ser a iniciação por meio do estudo da maçonaria, Rosa Cruz, qualquer iniciação. Temos iniciações divinistas. E na atualidade, quer dizer, desde o início dos tempos, nós temos iniciações das sombras, ou então as que são as satânicas, ou por aí. Aí você, como Jesus Cristo, o Cristo Messias, o profeta de Deus falou, é porque, para mim, Jesus foi um grande profeta, um grande Messias, um grande ser que vê a terra, certo? Não vejo ele como Deus, porque em parte da Bíblia, nenhuma ilícia queira a Deus. Então, ele disse assim na terra como o céu. Então, existe trabalho da equipe da sombra, certo? Como existe trabalho da equipe divina, assim na terra como no céu. Então, esse é um dos vídeos que eu começarei a falar agora só sobre a parte mais humanitária do ser humano, do crescimento como um todo na parte psicológica, espiritual e física. E Jesus disse, sois Deus. Então, vamos ser Deus. Vamos desenvolver o Deus que está dentro de nós. Então, muita paz para todos e até a próxima.